Hoje, você vai ficar sabendo de uma vez por todas, qual o número ideal de séries e qual o número ideal de repetições dentro de um treinamento. Quando eu vejo os comentários aqui no canal, que a gente posta treinos com o plato de algum atleta, é praticamente em todos os vídeos eu vejo comentários de, Pacho, mas qual o número de repetições? Pacho, mas qual foi o número de séries naquele exercício? Hoje você vai entender por que, muitas das vezes eu não detalho tanto, e hoje você vai entender qual o número de séries ideal, qual o número de repetições dentro de uma série. Então, vem comigo, que hoje eu vou explicar para vocês, para vocês terem um entendimento e poder ser mais assertivo dentro do treino de vocês. E se isso é algo que você tem dúvida, provavelmente você já está em uma fase de treino, saindo do iniciante, chegando no nível intermediário e você começa a se preocupar com isso. Você quer trazer mais evolução e você começa a se preocupar no número de repetições, no número de séries ideal. E quem está dentro desse nível de treinamento, tendo essas dúvidas, se preocupando com isso, também provavelmente está se preocupando com alimentos que precisa ter na sua dieta, que estratégias alimentares precisa ter, como bater o número de proteínas na ingestão diária. Então, eu vou trazer mais uma dica extra, além do número de séries e repetições para você, que é isso aqui. Se você está com dificuldade em bater a quantidade total de proteínas no seu dia, isso aqui vai facilitar a sua vida. Monster 100% Whey, o 100% da linha Monster, a linha dos monstros da probiótica, você encontra lá no site da probiótica e você vai utilizar esse Whey aqui naquela refeição do meio da tarde que está se perdendo. Você já tem uma dieta, mas no meio da tarde você fura a refeição porque você não tem tempo, porque é difícil parar e fazer uma refeição, mas seria muito fácil de você levar o seu Whey Protein dentro da chequeira, jogar água, chacoalhar e tomar, vai gastar um minuto e você não vai se perder no seu foco, no seu objetivo. Então, site probiótica, o link está aqui na descrição do vídeo, clica no link e confere todo o site probiótica e não esquece, na hora da compra, utiliza o cupom Pacho, que você me ajuda, tem um grande desconto e fortalece o canal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é esquecer o famoso 3 de 10, o famoso 3 de 12. Muitas das vezes, eu sei que lá no programa que você tem na sua academia, na ficha de treino que você recebeu, ou até na ficha de treino que você copiou da internet, vai estar escrito 3 de 10, 3 de 12. Então, o que você faz? Vai lá no supino, 10 movimentos, guardou. Quando você ainda está no nível iniciante, qualquer coisa que você fizer vai dar resultado. Então, você nunca treinou. Você chegar aqui no supino 3 de 10 é um novo estímulo que você nunca passou. Então, vai ter uma resposta hipertrófica, vai ter melhora para o seu físico. Mas, conforme você vai evoluindo, você vai chegar num nível que você vai ver que não está mais evoluindo. Por quê? Você está fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Então, para você manter um progresso dentro do treinamento, você precisa ir melhorando a técnica de execução dos movimentos. Você precisa ir trabalhando com mais cargas, ou mais repetições, ou menor tempo de intervalo, ou uma contração mais cadenciada. Você tem que estar evoluindo dentro do treino. Então, você está lá no teu 3 de 10. Está ficando fácil para você. E você fica no 3 de 10, chegou em 10, você guarda, faz as 3 séries, vai embora e não tem resultado. Então, o que seria legal você fazer? Você ter um intervalo de número de repetições. Poderia ser de 6 a 10, de 8 a 12, de 10 a 15. Então, algumas pessoas vão responder mais com um número menor de repetição e uma carga mais alta. Um 6 de 10. Poderiam ser 3 séries, de 6 a 10 movimentos. Ou poderiam ser 3 séries, de 10 a 15 movimentos, ou 4 séries, ou 5 séries. Por que 3? Você vai entender isso na continuação do vídeo. Por que eu peço esse intervalo de número de repetições? Para você já sair dessa coisa robotizada, de chegar em 10, chegar em 12 e guardar o peso. Então, o que você vai se programar? Você escolheu lá que vai fazer 4 séries, de 8 a 12 movimentos. Então, beleza. Você colocou lá no seu supino 20 quilos cada lado. Você chegou em 12 e guardou com facilidade. Significa que está leve para aquele número de repetições que você se propôs a fazer. Você colocou 40 quilos e você fez 5 e não aguentou. Guardou. Ou morreu com a barra no peito. Significa que está pesado para você. Então, você tendo essa consciência, você vai ajustar o peso para falhar dentro desse número de repetições. Então, você colocou lá 30 quilos. Foi. No 8 você sentiu. 9, 10. Você sobe morrendo. Você para em cima, respira. Guarda com 11 repetições. Pô, está dentro do que você se programou. Uma carga ideal para você. Aí, você vai dar o intervalo. Vai fazer a segunda série, a terceira série, a quarta série, o número de repetições que está programado para você. E você vai ao longo das semanas tentando evoluir. Então, na semana que vem, você vai chegar e trabalhar dentro desse número de repetições. O que você precisa tentar fazer? Porque, se nessa semana você fez lá a primeira série com 11 movimentos, a segunda com 10, a terceira com 9, na semana que vem, você vai ter que tentar fazer pelo menos uma repetição a mais em cada série. Isso é evolução. Se você continuar fazendo exatamente o mesmo treino, você não vai ter evolução. Vai chegar uma hora que você vai estar fazendo 12 com uma certa facilidade. Então, chegou a hora de você aumentar 2 quilos cada lado, 3 quilos cada lado. E, a cada semana, você ir provergindo. Ou numa repetição a mais, 2 repetições a mais, 1 quilo a mais, um controle melhor do movimento. Às vezes, você subiu lá para 3 quilos cada lado e você já não teve um controle tão eficiente. Na semana que vem, você vai tentar manter um controle melhor e tirar uma repetição a mais. Então, isso vai fazer com que você continue evoluindo. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, Paxa, mas em quanto tempo eu tenho que mudar minha ficha de treino? Talvez. Você não precise mudar. Você já está numa divisão que te atende. Você já selecionou as melhores opções de exercício. Agora, você vai progredir dentro daquele sistema de treino. Agora, vamos para o número de séries. O 3 de 10 e o 3 de 12 é muito famoso. Mas você não precisa, necessariamente, fazer 3 de 10, 3 de 12. O que você precisa entender? Um volume total de treino naquele dia. Um volume total de treino naquela semana. Então, se a gente pegar um indivíduo avançado, ele vai fazer lá de 4 a 5 exercícios para um treino de peito, com 3 séries válidas em cada uma. Vou pegar aqui, hoje, eu treinei peito. Eu fiz 4 exercícios com 2 séries válidas em cada uma. Então, foi um treino de 8 séries. Se você está falando de um indivíduo que vai fazer 5 exercícios com 3 séries válidas em cada uma, já são 15 séries. Então, 15 séries válidas é um volume de treino já bem alto. Então, se você está num nível intermediário e você vir num treino aqui e conseguir tirar 3, 4 séries válidas, já vai ser um super treino para você. E a cada semana você vai buscando mais evolução. Então, aí, dos meus atletas, eu vou dar mais ou menos um geral para vocês, de um nível de treinamento do Gabriel Zancanelli e do Wellington Mescal. Um treino de costas aí. Cerca de 4 a 5 exercícios, com 2 a 3 séries válidas em cada uma. Treino de peito, 4 exercícios de 2 a 3 séries válidas em cada uma. Treino de quadríceps, 3 exercícios com 3 séries válidas em cada uma. Posterior de coxa, se for fazer separado, vão ser 3 exercícios também. Se for no mesmo dia, quadríceps e posterior, eu faria, numa semana, 3 exercícios de quadríceps e 2 de posterior. Semana seguinte, eu trocaria 3 de posterior, 2 de quadríceps, fazendo aí de 2 a 3 séries válidas em cada uma. Bíceps e tríceps, cerca de 6 a 9 séries válidas. Então, se eu for fazer um treino de 3 exercícios, com um cara muito avançado, 3 exercícios, com 3 séries válidas em cada uma. Treino de ombro, cerca de 4 exercícios, com 2 a 3 séries válidas em cada uma. Então, você entendendo aí um pouco sobre o volume de séries que você precisa fazer, e isso vai ser individual, você vai sentir que um indivíduo ali no intermediário, 3, 4 séries válidas para aquele grupo muscular, já vai ser muito suficiente para ele. Conforme ele vai avançando, ele vai ter que fazer um volume de treino um pouco maior, ou conseguir aumentando essa intensidade. Então, é muito importante que vocês entendam isso, para vocês não ficarem presos em números. A gente precisa ter um controle dos números, a gente precisa ter um controle das séries, do volume de treino, dos números de repetições para saber se aquilo está fraco ou está muito intenso. Então, eu sei que nessa semana eu consegui fazer lá próximo de 10 repetições. Semana que vem eu tenho que aumentar isso. Então, para isso, o número é importante, para você ter um controle e a cada semana você tentar evoluir. O que você não pode fazer é ficar preso no 3 de 10. E chegou no 10, hoje está difícil. Semana que vem você já faz esse 10 com mais facilidade. Daqui 3 semanas você está fazendo com muita facilidade e você continua fazendo a mesma coisa. Aí você não vai sair do lugar. E as séries válidas, que muita gente tem dúvida. Muita gente me pergunta, Pacho, mas o que são as séries válidas que você está falando? As séries válidas são aquela série que eu consegui falhar dentro do número de repetições que eu propus. Então, nos meus treinos, no meu sistema de treino, geralmente eu começo os primeiros exercícios com exercícios mais básicos. Por exemplo, um treino de costas, uma remada curvada, onde eu trabalho com mais intervalo. E eu trabalho com cargas mais altas. Então, nesse primeiro exercício, por exemplo, uma remada curvada no treino do Zancanelli, ele vai aquecer, fazer as séries de ajuste. E quando chegar na carga ideal de trabalho, digamos, 100 kg cada lado, uma remada lá para o Zancanelli, ele tirou lá na primeira série oito movimentos. Foi o limite dele. A gente está se propondo um trabalho de seis a dez movimentos. Ele fez depois a segunda série. Saiu nos seis. Eu falei, beleza, duas séries válidas estão bons para esse exercício. Aí a gente vai para o próximo. No próximo, eu posso ainda manter esse seis a dez. Lá pelo terceiro exercício, quarto exercício, eu começo a trabalhar com um número maior de repetições. Ele já não vai conseguir explorar tanta carga. Aí eu começo a pensar num pouco mais de repetições, um intervalo um pouco menor, e transformar esse treino num treino um pouco mais metabólico. Então, no mesmo treino, eu coloco estímulos com mais carga. E do meio para o final, estímulos ali com mais repetições, um estímulo um pouco mais metabólico. Beleza, galera? Agora eu espero que tenha sido claro, que eu te ajude. Talvez fiquem várias dúvidas quando a gente começa a abordar esse tipo de assunto. Então, se você ficou com dúvida no tudo que eu falei, deixa aqui sua dúvida para mim. Fala, Pacho, pô, aqui eu não entendi tão bem. Você falou, mas não peguei informação, fiquei em dúvida. Deixa o comentário aqui para mim. Pode ser que, dependendo das dúvidas, a gente faça um novo vídeo, tentando esclarecer essas dúvidas. Eu vou estar lendo os comentários. Dependendo da dúvida, a gente consegue, no comentário, te ajudar. Mas pode ser que a tua dúvida seja o tema de um próximo vídeo. Então, deixa suas dúvidas aí, deixa seus comentários, fala para mim o que você achou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, e eu trago mais vídeos para vocês. Valeu, galera. Até a próxima.